Pronto, escritório montado, prontinho para receber o primeiro cliente. Olha, olha, vá atender com classe. Nós temos que aparentar, assim, muita classe, entendeu? Muita importância. Vá, vá, e espere na ante-sala, tá? Ora, não, não se preocupe. Não, eu nunca perdi uma causa. Não, não, que isso. Aliás, eu cobro muito caro por isso, hein? É, moça. Ô, cavaleiro, desculpe, eu estou tratando de um assunto importante aqui. É, pois não? Como? Não, que isso, nem se preocupe. Causas iguais a essa eu estou rejeitando umas dez por dia aqui. Moça. Cavaleiro, eu estou falando ao telefone, o assunto é importante. É, olha, vamos fazer o seguinte. Se a firma importadora pagar duzentos mil cruzeiros, eu pego a causa. Fechado? Ótimo. Até logo, passar bem. Perfeitamente, o que é que o senhor deseja? Eu sou da campanha telefônica, eu vim aqui para ligar o seu telefone que está desligado, olha. Eu sou da campanha telefônica, eu vim aqui para ligar o seu telefone que está desligado.